Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui para mostrar a vocês algumas plantas que nós compramos recentemente, na verdade a gente tem muitas, mas com floração nesse momento a gente não tem, certo? A gente adquiriu mais algumas e eu vou mostrar para vocês algumas plantas que está aqui para venda, temos algumas novidades, inclusive essa samambaia, ela é variegata, é novidade no mercado, linda, 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 gente. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, eu vou começar pelas suculentas, mostrando as vergonhas, mas eu vou mostrar primeiro as suculentas, ok? Vamos lá então? Então, pessoal, eu estou com uma promoção de Páscoa, somente nesse mês de Páscoa eu estou com essa promoção de dano de 25% a 30% de desconto nas plantas, tá bom? Isso serve para folhagem e suculentas. Então, você que está interessado em adquirir suculentas e plantas de folhagem, eu tenho algumas suculentas, não tenho muitas suculentas, mas tenho até bastante. Então eu vou estar com uma promoção de 20% a 30% no preço das suculentas, tá bom? As compras elas têm que ser a partir de R$100, tá ok? Então, a partir de R$100 eu envio para aqueles que moram na Grande Vitória, eu entrego pessoalmente, gente. Aí tem a taxa de entrega, tá? Aí tem os bairros da Grande Vitória, né? Vila Velha, Cariacica, Serra. Para vocês aqui, eu entrego pessoalmente ou se preferir, posso enviar pela transportadora, tá ok? Então aqui tem algumas suculentas, eu não sei o nome delas, tá? Eu confesso para vocês que eu sou muito ruim para gravar os nomes. Mas vocês que conhecem suculentas, podem estar pesquisando, tá ok? Tem muitas suculentas, muitas suculentas bonitas, tá? Bati o Cercobi recentemente nas suculentas para que tenha a proteção aí contra fungos e outras coisas. Aqui tem um arranjo, né? Que eu fiz recentemente. essa, eu não sei se é pouco, é um tipo de 11 horas. Ela dá umas flores vermelhinhas, bem arroxadas, muito bonitas, tem mudas também para venda, tá bom? Pote 11. E eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui, das suculentas que eu tenho para venda, tá ok? Essas são para vendas, tá? Tem algumas bem bacanas, bem bonitas, num preço bem legal. Olha que lindo. Isso que você tá vendo é o remédio que eu bati recentemente, né? sempre a gente tá aplicando esse produto para proteger as plantas contra fungos e coxunilhas, bubões. Então aqui eu tenho algumas. Tá chegando o dia das mães agora. Aqui eu tenho alguns arranjos, né? Que eu... Isso aqui já é... Já tá há muito tempo aqui. Eu vou refazer ele. Eu pintei o vaso, reformei o vaso. Aqui tem uma jade, tem a jade variegata, né? Tem a jade comum também, muito bom para fazer bolsai. Aqui tem outra tão bonita. Gente, olha essa daqui que interessante essa planta. Eu não sei o nome, o sol tá batendo agora, mas é uma suculenta. A floragem dela, a floração dela é muito bacana. Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Em breve, eu tô com um projeto, um novo projeto, para estar trabalhando com muitas suculentas, tá? E o preço vai ser um preço bem bacana mesmo. Eu tô já me preparando, né? Tô com um projeto. Se Deus quiser, vou abrir uma floricultura em outra área, a qual eu tô visando também mais plantas de flores, tá? Eu não trabalho com plantas de flores assim o tempo todo por conta do calor, mas eu tô projetando em breve uma nova floricultura, um novo espaço para mim trabalhar mais com plantas de flores. A gente envia para todo lugar do Brasil, onde tem transportadora, onde você recebe transportadora, né? A gente envia para vários lugares do Brasil, tá ok? A gente só precisa consultar a sua localidade. Eu tô entregando mesmo pela Azucargo, transportadora, tem chegado bem rápido, né? E isso, pra mim, tem sido mais bacana, porque o preço é um pouco mais caro, porém, as plantas tão chegando em média de três a cinco dias úteis, já estão chegando nos clientes. E eu tenho recebido muitos vídeos, né? De... dos clientes falando como que as plantas têm chegado bem, então eles têm gostado, tá ok? Aqui está algumas suculentas que a gente tá tendo para venda, você pode tá tirando um print e pode tá me chamando no zap também. Aqui a gente tem essa planta, é uma planta que eu amo essa planta, gosto muito dela. Quando ela tá nova, né? Ela tem uma coloração bem forte por baixo das folhas, uma planta ótima pra você ter dentro da sua casa. Tem aqui essa planta, que eu não sei o nome dela, é linda também pra enfeitar. Tem algumas agraunemas, né? E a gente chama também de Comigo Ninguém Pode. Eu devo ter, eu devo ter mais ou menos umas quinze espécies de agraunemas, né? Essas plantas que estão, também são conhecidas como, é... Comigo Ninguém Pode, mas que são da família das agraunemas, tá ok? Vamos lá mostrar mais um pouquinho pra vocês. Vem comigo. Aqui tem mais algumas. Gente, tenho vendido muitas plantas coloridas, por exemplo. Eu tô com poucas espécies pedidos agora, né? Eu tenho vendido bastante mesmo, muito. Graças a Deus, os pedidos, né? Das pessoas têm feito muitos pedidos. Muitas vezes eu não tenho como responder de imediato, né? Mas eu tô muito feliz com o resultado e... Peço que vocês tenham um pouco de compreensão também, tá ok? Porque às vezes eu demoro pra fazer. A gente trabalha... É um trabalho artesanal, tá? É um trabalho que a gente conversa com o cliente, a gente se torna amigo. Porque o nosso trabalho não é só vender pra vocês. O nosso trabalho também é fazer com que você fique satisfeito, que você tenha um atendimento, né? Bom. E você se torne também pessoas, né? Que é onde a gente vem a compartilhar experiências através das plantas. É isso. E também acaba fazendo um laço de amizade entre os clientes. Os clientes acabam se tornando os nossos amigos, tá ok? Vou mostrar pra vocês... Aquela outra parte onde tem os antulhos. A gente tem aqui esta monstera. Ela está linda, maravilhosa. Já pensou você com essa planta aí na sua sala, no seu apartamento? Ou seja, aonde você é... Identificar um local pra ela. Tem essa alocaça que eu conheço como alocaça serrote. Esse aqui é um xanadu, né? Tem um xanadu. Tem essa planta aqui, não sei se tem uma licônia, eu sei que eu achei ela linda, maravilhosa, com essa coloração nas cores brasileirinha. Isso aqui também, esqueci o nome dela. Acho que é uma amaranta também, uma amaranta. Achei muito interessante também essa amaranta. É um tipo brasileirinho, tá? A gente tem as mudas. Essa é uma jiboia, gente. Eu achei ela muito interessante. Ela é diferenciada. É uma jiboia, é branca com verde mesmo, tá? A folhagem dela também é um pouco diferente. Deixa eu ver se eu tenho uma maior aqui para mostrar pra vocês. É... Ela não tá aqui, mas ela é linda, tá? Aqui a gente tem alocaça pulmão, gente. Gente, o preço dessa planta subiu demais, demais da conta. Eu viajei agora, encontrei essa planta com um preço absurdo. O dobro do que eu vendo aqui no meu espaço, tá? É uma planta que tem um... Difícil um pouco de reproduzir. Agora eu tô pegando o jeito. Eu também tenho essa alocaça aqui, gente, olha. Eu tenho poucas dessa aqui, em torno de três, tá? É uma planta linda, linda, maravilhosa. Temos também as alocaça black, né? Essa daqui. A folhagem dela é muito linda também, a veludada. Tem algumas mudas. Também temos aqui um campeão de venda, né? Essa... Essa planta aqui, que a gente chama de princesa rosa, né? Ou... Esqueci o outro nome que dá nela agora, mas é linda essa planta. Eu já estou acabando com as minhas que eu tenho aqui. Ela já está preparada para a viagem. A planta chega perfeita no local, tá? A gente embala, assim, de uma forma que você não vai perder a sua planta. Gente, é muita coisa. Vou adiantar. Tem um cingônio. Esse aqui tem dois cingônios rosa. Tem esse daqui e tem esse daqui. Vocês podem olhar aqui o formato da folha desse. É bem grande. E esse aqui, o formato é pequeno. Olha só a comparação das folhas. E a coloração desse daqui é um rosa mais intenso. Tem esse aqui, que eu chamo de cingônio de estrela, tá? Muito bonito também. O cingônio variegata. Eu estou com poucas mudas. Tinha muito, muito esse cingônio. É um dos mais lindos que eu tenho. Em breve eu vou ter aí mais mudas dele. Esse aqui eu só estou com duas mudas. Uma muda agora dele. Tem esse cingônio também aqui, aveludado, ó. As mudinhas assim, ó. Tenho poucas mudas também. É um cingônio aveludado. Já está no pronto para embalar. De embalar e enviar. Aqui tem o Santu do Batman. São plantas que a gente vende muito. A gente vende aqui o valor de 100 reais, né? E eu posso, eu vou estar dando desconto de 30% e 20% a 30% nessas plantas. As alocastas também é serrote, como eu conheço. Em breve eu já estou criando um Facebook. Eu vou estar colocando a identificação de todas as plantas, tá ok? Vamos botar um pouquinho aqui. Só para você ver aqui nesse espaço. Eu tenho aqui também o copo de leite variegata. Temos essa begonha aqui, que é uma lindona. Essa amaranta. Eu tenho aqui esse filodendro. Não conheço, não lembro o nome dele. Tem esse aqui que eu falei com vocês, que ele fica com as folhas manchadas. Tá? Tem esse filodendro aqui, ó. Ele é outro filodendro. Ele tem as folhas menores. Olha como é que ele fica aqui, ó. Tá vendo? É diferente desse daqui, gente, ó. Ele é assim, ó. Aí tenho essa begonha aqui, que é campeã de venda. É a begonha que mais eu vendo. Porém, muito difícil de reproduzir. Demora muito crescer. Elas tem umas mudas assim dela, tá bom? Tem essa daqui que é caracol. Linda. Tem essa begonha aqui branca. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui, ela é branca, gente. Olha aqui, ó. Olha como ela fica. É uma begonha, não. É um... Luz de boia. Muito bonita. Tem uma locaça flidec. É flidec, se não me engano. Tá? Linda também. Tenho... As... De boias. Tenho essas aqui, que é a... Costela de Adão. Mini costela de Adão. São plantas de coleção também. Tem algumas mudas do antulho que está lindo. Está lindo esse daqui. Esse antulho aqui, gente, é um antulho maravilhoso. Você tem que ver as folhas dele. Fica quase um metro de tamanho as folhas. Eu estou começando a reproduzir eles agora. Aqui tem os antulhos. Tem esse daqui, que tem a flor bem vermelha. Esse daqui, ele tem a flor um pouco mais compridinha, tipo um rabo de galo. Tem o rosa. Tem o antulho aqui gigante, né? Lindão. Tem ele, que já marca uma flor maior. Tem esse rosinha claro. Tem o rosinha aqui mais. Está vendo como é que eles ficam? Gente, são lindos demais. Os antulhos são campeão de venda, tá? Esse aqui, ele tem essa coloração rosa. Esse aqui, ele tem essa cor amarro um. Meio que bordou, como é que é? Sangue, né? Muito bonito essa cor. Aqui a gente tem... Alguns peixinhos. Essa aqui é a brasileirinha, jiboia brasileirinha. Tem os antulhos híbridos do cristalino. Que ele fica com as folhas bem definidas. Tem muitos deles também. Tá ok? Aqui tem aquela samambaia. O pessoal procurou muito, né? Infelizmente, não consegui achar mais dela. Consegui da roxa também. Eu vou ver se consigo colocar pra vocês. Tem essa aqui, a samambaia, que é saia de bailarina, né? Que é conhecida como saia de bailarina. Como eu falei, essa daqui é um antigo samambaia também. Muito bonita. E essa daqui, que é a novidade agora. É as nossas novidades que nós estamos tendo agora. Essa samambaia variegata. Como eu falei com vocês. Os preços estão... Estou dando um desconto de 20% a 30%. Tem as begonhas. O pessoal tem pedido muitas begonhas. Tem vendido muita begonha. Essa aqui é uma begonha linda. Diferente. É uma begonha que tem um caimento muito bacana. Ó. Eu vou passar mais um pouco mais rápido. Para que vocês possam ter mais... Para vocês ver todas as plantas, tá? Agora eu estou setorizando as plantas. Ainda tem muita coisa para organizar. Eu ainda não consegui fazer aquele catálogo. Que eu sempre falo que eu vou fazer. Mas eu estou com um pouco de dificuldade. Nos últimos dias tem sido os dias difíceis, né? Para todo mundo. Não tem sido os dias fáceis para ninguém, né gente? Mas é isso aí. Aqui tem a lúmina. Essa planta é incrível. Tem essa samambaia aqui, gente. Que é maravilhosa. Ela é uma das que mais vende também. Ela é toda enroscadinha. Tá vendo? Olha. Pessoal. O pessoal estava querendo muito a... A samambaia pluma. Gente, eu encontrei a samambaia. Mas vocês não tem noção como que a samambaia pluma está cara. Está um absurdo. Então, eu comprei duas plantas para mim. E... Vou reproduzir, gente. Se eu conseguir comprar mais... Eu vou estar vendendo algumas de imediato. Mostrando para vocês rapidamente aqui. Né? As... As epícias. Né? As epícias, gente. Essas aqui que eu estou mostrando agora. Está vendo? Está vendo? Elas estão para venda. Gente, eu vou estar fazendo as epícias. Né? Essas dessa mesa aqui, ó. Eu vou estar fazendo todas elas. Vou dar um desconto. Eu vendo elas a 35 reais. As mudas. Eu tenho enviado muitas mudas para vários lugares do Brasil. Eu vou fazer as mudas a 25 reais. Qualquer uma dessa banca aqui, gente, ó. Eu vou fazer a 25. As amarelas, que é de 45. Eu vou estar fazendo a 35 também. Tem duas tonalidades amarelas para venda. Eu vou estar fazendo a 35. E as de 35, eu vou estar fazendo a 25 reais. Está ok? Então, tem muitas aqui. A procura tem sido grande. A gente não tem dado conta de vender as epícias. Né? Eu sozinho aqui no espaço. A Cláudia, ela cuida de outras coisas. Está vendo, gente? Um pouquinho aqui do espaço aqui, ó. É grande. Então, estou mostrando para vocês aqui como que... Olha aqui, gente. Olha. Estou passando bem rápido para que vocês vejam um pouco das plantinhas. Deixa eu passar para o lado de cá. Olha que lindo. Em breve, as epícias tailandesas vão estar à venda. Vão estar à disposição para vocês. Está ok? Então, é isso aí. Vamos dar um pulinho para aqui. Aqui tem algumas tailandesas. Estão tendo filhote. Vou mostrar para vocês essa planta aqui, gente. Olha que planta bonita. Olha que planta linda, compacta. Aqui tem alguns antulhos. Tem também essas plantas daqui, que é as peperonhas. Tem verde, tem variegata. Tem as amelcucas black. Aqui, num preço bem bacana. Vou passar bem rápido aqui, gente. Os calados também. Vai estar na promoção também. Vou estar dando um desconto bem bacana no escalado. Tem americano, tem brasileiros. Tem tailandês, tem capixaba. Esse aqui é americano. Que coisa linda. Esse aqui é um camuflado. Então, nós estamos com uma grande variedade de calados. E eu vou estar dando um desconto. Esse aqui é americano. Fica uma folha transparente. Está ok? Olha. Aqui tem mais alguns. Meus calados. A maioria deles, gente, está dormindo agora. Está em dormência. Mas tem alguns aqui. Se você quiser, tá? Eu vou estar te atendendo. Para que você possa adquirir os seus calados. Começar com a sua coleção. Você que revende também. Pessoa que revende. Se tiver que comprar uma quantidade maior, a gente tem como dar um desconto maior. Está ok? Então, se você revende o calado. Se você revende planta. Compra para revender. Eu vou te dar um desconto maior. Mas aí vai depender da quantidade que você vai adquirir também. Bom, gente. O vídeo foi esse. É muita planta. Não dá para ver. Colocar tudo de uma hora. Mas eu quero agradecer a todos. em nome da Cláudia Vida Florida. Quero pedir que você deixe o seu like. Curte esses vídeos. Não só esse. Ou os outros vídeos também que você assiste. Curte o nosso vídeo. Compartilhe. Deixe um comentário que nós estaremos respondendo na medida do possível. Faremos um esforço para responder todos os seus comentários. As pessoas têm deixado muito mensagem de carinho e de amor pela Cláudia. Então, gente. O vídeo é isso aí. Tá? Compartilhe. E deixe o seu like. Se inscreva se você não é inscrito no canal. E vou estar deixando o contato aqui na descrição do vídeo aqui. Tá ok? Desde já, eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. E bom feriado de Páscoa para todos aí. Bom feriado para todos. E bom feriado para todos.